Oi gente, paz em Deus! Vocês sempre me perguntam a respeito de ritmos iniciais, né? Nós temos três, o tético, o acéfalo e o anacrúsico. A gente vai começar com o tético, tá? Então o tético, o ritmo inicial técnico é o primeiro compasso completo, vamos supor que é um quaternário. O compasso tem uma semibreve, o primeiro. Pode ter duas mínimas, pode ter quatro semínimas, né? Ou vice-versa. Então você vai contar dentro do primeiro compasso. Tem quatro tempos? Tá completinho, tá faltando nada? Não. Então ele é um ritmo inicial tético. Tá? Então é muito simples o tético. No compasso três por quatro, você vai contar o primeiro compasso. Tem o tempo, tá completinho. Tem três tempos dentro do compasso, do primeiro compasso, né? Ou que seja do primeiro compasso da semifrase. É ritmo tético. Continua sendo tético. No tético, o compasso tem que estar completinho, não pode faltar tempo. No compasso dois por quatro, né? Que seja, tem lá dois tempos certinho dentro dele. Pode ser dois tempos de semínima, de colcheia, de fusa, de semifusa. O importante é porque não tá faltando nada dentro do tempo do primeiro compasso. Ou do primeiro compasso depois da semifrase. Porque também tem o ritmo inicial da semifrase. Tá? Não falta nada? Não. Tá completo o tempo? Tá. O ritmo inicial vai ser tético. Tá? Faltou qualquer pedacinho de tempo, já não é tético. Tá completo? É tético. A mesma coisa é os compassos compostos. Você vai contar os tempos dentro do compasso composto. Tá completinho esses tempos? Tá. Então, o ritmo inicial é tético. Olha o inário. Esse daqui é um ritmo inicial tético. Por quê? O compasso é binário. Seis por oito eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis tempos dentro do compasso. Seis movimentos, no caso, dentro do compasso. Porque no composto vale os movimentos. Então, o ritmo inicial desse ino é tético. Esse um meia-meia não é. Olha o primeiro compasso dele. Só tem um pedacinho de tempo dentro dele. E no um meia-sete? Não é tético. O primeiro compasso só tem duas notas. Ele é um quaternário. Só tem um tempo dentro dele. Um meia-nove. É tético. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O primeiro compasso tá completinho de tempo. Cento e setenta. Não tem. Ele é um ternário. Só tem três notas aqui dentro. Que não vale um tempo cada uma. Só vale um terço. Um sete e um. Também não é tético. Ele é um quaternário. Só tem um tempo dentro dele. Aqui é tético. Porque ele é um quaternário. Mas ele tem um tempo. Dois tempos. Três tempos. Quatro tempos. Tá completinho o compasso. O primeiro compasso. Ritmo inicial tético. Compasso completo. Aqui também. Ritmo inicial tético. Um tempo e meio. Mais meio. Dois. Mais um. Três. Mais um. Quatro. Ritmo inicial. Tético. Aqui. Só tem um tempo. Não é tético. É outro tipo de ritmo. Aqui. Ó. Ternário. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ritmo inicial tético. Por quê? Ele é um ternário composto. Tem nove figuras de movimento. Tem nove. Tem três tempos compostos dentro dele. Ou nove. Movimento. Tá completinho. É. O que vale nos ritmos iniciais. É o primeiro. Compasso. Tá? Na semifrase. Aqui. Ele já não é tético. Porque ó. Aqui terminou a frase. Aqui inicia a semifrase. Você iniciou com três movimentos. Não é tético. A semifrase. Acho que geralmente eles não pedem semifrase não. Ritmo inicial de semifrase. Ou pede. Não sei. Talvez. Aqui o ritmo inicial. Só tem um tempo dentro. Não é tético. Tá? Na semifrase também. Não é tético. Só tem um tempo. Pra ser tético tem que ser completo. Tético. Aqui é tético. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deu certinho. Ritmo inicial. Tético. Semifrase também é tético. Semifrase depois da vírgula. Certo? Depois da vírgula. O tempo tá completinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Compasso simples. Um. Oito. Quatro. Ritmo inicial. Tético. Ele é um ternário. Tem três tempos completinho dentro dele. Tá? A semifrase também. Ó. Tético. Ó. Semifrase depois da vírgula. Né? Tético. Tem os três tempos completos dentro. Aqui. Um. Oito. Cinco. Ritmo inicial. Tético. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Tempo. Deu certinho o ritmo inicial aí. Um. Oito. Meia. Um. Dois. Três. Ó. Três tempos. Um. Dois. E. Três. Então, o ritmo inicial tético é quando o primeiro compasso está completo com os tempos que estão pedindo aqui. No. Na fórmula de compasso. Então, se tem três tempos, o primeiro compasso tem que ter três tempos. Se é quatro tempos, o primeiro compasso tem que ter os quatro tempos. Se é dois tempos, o primeiro compasso tem que ter dois tempos. E é o primeiro compasso. E é o primeiro compasso. Isso que muita gente confunde. É o primeiro, ó. Tá vendo? Esse é o primeiro compasso. Olha aqui. Um. Oito. Nove. Tético. Um. Dois. Três. Quatro. Completinho. A semifrase também, ó. Completinho, ó. Depois da vírgula. Um. Dois. Três. Quatro. Opa. Volta aí. Um. Dois. Três. Quatro. Então, deu pra entender? Depois...